Foi ele que disse, tornamos-nos odiados, fazendo o bem ou o mal. Nicolau Maquiavel, uma das figuras mais proeminentes do humanismo, foi o precursor da filosofia política. O Maquiavel nasceu em 1469 e veio a falecer em 1527. O escritor florentino foi o terceiro de quatro filhos de Bernardo e Bartolomea. Bernardo era jurista e era tesoureiro de uma província italiana chamada de Marca diântona. Eles eram uma família tradicional da Toscana, uma família antiga e empobrecida. Maquiavel teve uma educação fraca em comparação aos outros humanistas de sua época. Ele iniciou seus estudos no latim, do grego. Toda essa debilidade foi totalmente superada logo após sua vida tomar outros rumos. Maquiavel, durante a sua juventude, contemplou a máxima do esplendor político da República de Florença, no governo de Lourenço de Médici, visto que a família Médici era uma família bastante consolidada na época italiana. Quando Maquiavel viu Lourenço morrer, aconteceu que a Itália era dividida em cinco partes. Primeira parte, no Ducado de Milão. Segunda parte, na República Veneza. Terceira parte, na República de Florença. O Reino de Nápoles. E a quinta parte, a dos papais. Os interesses italianos eram sempre divididos. As maiores questões da lida de Maquiavel era unificar a Itália. Ele queria a consolidação de um único rei. Quando o Lourenço de Médici morre, Carlos VIII invade Florença e toma o seu trono. Isso ele expulsa os Médicis de Florença. Ele ressurge um teocrático democrático. O Girolamo Savonarola. Girolamo ganhou tanto espaço que ele criticava o Papa Alexandre VI por nepotismo e por imoralidade. Porque quando ocorreu um governo provisório, o Alexandre VI mandou matar e prender Girolamo Savonarola, que acabou por pregar uma verdade que não era aceita no período do Renascimento. Girolamo Savonarola morre. Maquiavel assume um cargo na chancelaria. Existiam duas chancelarias na Itália naquele período. A primeira cuidava de assuntos políticos, de relações internacionais, política externa. E a segunda chancelaria, onde Maquiavel era secretário, cuidava dos assuntos políticos internos e causas de guerra. Quando Maquiavel assume a chancelaria, há uma corrente que diz que Maquiavel, nesse período, trabalhava ali como auxiliar. Essa corrente foi debatida e contestada. Um professor da Universidade Pública de Florença o indicou para o cargo de secretário, notando o brilhantismo que tinha, a virtude que estava sobre a vida de Maquiavel. Maquiavel, trabalhando na chancelaria, conquistou um espaço de diplomata. As missões de Maquiavel como diplomata foram convencer mercenários, convencer a duquesa de Imola e Forley, convencer um dos maiores estrategistas, militar, aceitar o cargo de tomar Pisa, o domínio de Pisa. Maquiavel, além de ser um excelente escritor, pensador, poetista, músico, observador, diplomata, chanceler italiano, ele ainda negociou a senhoria na França, quando ele esteve para fazer um ato diante do rei. Ele impediu uma rebelião contra Florença. Ele foi influenciado por um dos maiores mercenários, ou condottieres, como se falava no período. Um dos maiores mercenários ambiciosos, filho do Papa Alexandre VI, César Borgia. A visão de Maquiavel era um dos maiores modelos de um príncipe. Maquiavel chegou a formar uma resistência com os cidadãos florentinos, ante as ameaças que tinham dos interesses de outras províncias de dominar a República Florentina. O diplomata, ele observou os grandes comportamentos dos homens poderosos durante a sua trajetória, e fizeram também utilizado o conhecimento da Antiguidade Clássica de uma forma nova. A obra de Maquiavel chegou até a ser mal interpretada. Maquiavel, ele foi uma figura fundamental na política. Maquiavel trouxe um realismo exacerbado e diferente dos postulados políticos. Ele encarava as organizações políticas como entidades orgânicas. Eram sujeitas às próprias leis de desenvolvimento, e não movida por uma ordem moral independente. A dúvida da sua maior obra é O Príncipe. Maquiavel era tão inteligente que ele conseguia atrair para ele favores de outros reis, príncipes, monarcas, frades e papas durante o período de diplomacia e secretaria que ele ocupava. A reputação de Maquiavel foi uma reputação um tanto que paradoxa, porque ela sofreu variedades de interpretações. Por exemplo, interpretar o Maquiavel como um ator frio, um cinismo filosófico e uma impiedade política. É inegável a influência de Maquiavel sobre as gerações totalitaristas, sobre adeptos do realpolitik, defensores do darwinismo social, aqueles que justificam os meios ediundos a fim de justificar os fins. O fato de Maquiavel escrever, não uma utopia de como seria um governo perfeito, mas tratar as questões políticas diferente das questões éticas. O maquiavelismo, ou a expressão maquiavélico, ela significa sistema político caracterizado pela amoral que os fins justificam os meios. No século XVII, o cardeal inglês Reginaldo Polly, ele levantou uma crítica no século XVII sobre a obra de Maquiavel, pelo choque do realismo, sobre a dinâmica do poder. A literatura e o teatro inglês desenvolveram peças, usaram termos adeptos para associar a obra de Maquiavel à obra do diabo. E isso deu-se a expressão ocidental, maquiavelismo, uma pessoa maquiavélica. Só que o que Maquiavel quis dizer na sua obra era apenas um subjetivismo, até porque ele não podia afirmar uma verdade absoluta. De fato, ele acreditava que o interesse de Maquiavel, o interesse genuíno da obra de Maquiavel, é totalmente intrínseco na natureza humana. Maquiavel acreditava que o maior fracasso da vida de um homem era ele estar refém da sua própria natureza. Maquiavel enfatiza o uso da virtude, só que um termo denominado virtu, na língua italiana, ou nos seus dias, amplo e diversificado, simplesmente está na faculdade de compreender a situação, intervir nesta situação e modificar esta situação a um designo pessoal. Quando Maquiavel usou o termo virtu, ele está dizendo que para um governante, um político, um rei, um príncipe, estar sobre o governo, ele tem que ter uma capacidade intelectual de apreender as situações, intervir nestas situações e transformar positivamente essas situações em uma atitude pessoal própria que traga o benefício para toda a província, cidade, país, governo. Mesmo que por este meio de sobrevivência seja necessário uma guerra, seja necessário uma crise, seja necessário mortes, seja necessário dor. A parte mal interpretada da obra de Maquiavel é justamente essa. Quando ele põe em questão valores morais éticos, no qual ele mesmo difere esses valores éticos diferentes da política. A política não tem nada a ver com a ética na visão de Maquiavel. A morte, a fome, a dor não tem nada a ver com a ética na política de Maquiavel. Afinal, tudo isso tem que acontecer para um fim. Não importa quanto sacrifício eu tenha que fazer para alcançar determinada finalidade. A igreja dominava os interesses públicos, os interesses sociais, os interesses do príncipe. Quando Maquiavel usa Davirto, ele está contrariando o poder da igreja, contrariando as correntes tão proeminentes no renascimento. Para Maquiavel, nós somos agentes do nosso próprio destino. Embora seus trabalhos tenham sim alusões a Deus, Maquiavel não era avesso a Deus, nem a vontade de Deus. Mas ele acreditava no livre-arbítrio acima da vontade da igreja católica. O livre-arbítrio para Maquiavel, o maior barômetro do poder. A atitude do governo universalista, como era o da igreja católica, neutralizava a integridade do governo do príncipe. O humanismo de Maquiavel, na sua obra, justamente está no seu estudo dos impulsos humanos, da natureza humana e que torna o homem tão bem-sucedido quanto mal-sucedido. Maquiavel, ele vai dizer assim, Os estados que surgem rapidamente, como todas as demais coisas da natureza que nascem, crescem depressa, não podem ter raízes e estruturação perfeita. Primeiro a diversidade, ele vai dizer, os extinguem. Salvo se aqueles que, como foi dito assim, repetidamente se tornaram príncipes, aqueles que se tornaram do nada príncipes, tiverem tanta virtude, tanta graça de sabedoria na sua vida, e saibam desde cedo, no seu reino, se preparar para conservar a sua riqueza, formando bases para que se estabeleçam, quando os outros se tornarem príncipes, a consolidação do seu nome e do seu reino. A maior pregação de Maquiavel no estudo da política é a preocupação dele em ver um desenvolvimento social livre de golpes de Estado, precipitações, de rebeliões, domínios, o controle do reino, assim a sociedade poderia crescer, se consolidar e se manter na ordem moral das coisas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL